Ô Lu. Oi, amor. Acho que deu a hora. Deu? Tá liberado nos quarto? Tá liberado. Acho que chamaram a gente. Ouvi meu nominho. Chamaram? Peraí. Ouvi meu nominho. Vamos ver aqui na recepção. Ô, recepcionista, já tá? Já tá na nossa vez? Vai, tá aqui. Tá apertando. Ai, que lareira gostosa, amor. É, já viu a moça? Lareira gostosa. Ah, a recepcionista falou, ó, tá liberado. Tá liberado, sim, a nossa vez. É só esperar o elevador vir, ó. Vem, amor. Ai, meu Deus, esse aqui é o hotel dos sonhos. É um hotel dos sonhos. Amor, cadê você, amor? Eu tô aqui, eu tô chegando. Aqui, o elevador. Vem, amor, pega, não perde. Isso. Vamos subir pra nossa suíte. Ali fica a suíte dos ricos. É, ali fica a suíte dos ricos. Nossa suíte é a mais normalzinha, né, mãe? Mas tudo bem. Mas é a normalzinha, porém, é um sonho. É um sonho. Mesmo sendo normal, é uma suíte maravilhosa, né? É o hotel dos sonhos. Vem, amor. Onde é o nosso hotel? Você lembra o que ela falou? Eu não lembro qual é o nosso quarto, não. Aqui, acho que esse é o último. É o último, é o último. É isso aqui, ó. A ceia aqui. Aqui. Meu Deus. Meu Deus. Que sonho. Olha esse aqui. Olha essa cama. Não, eu vou ficar brincando pra lá. Ehehehehe. Olha esse banheiro. Só esse banheiro já é mais da hora que a minha casa. Olha esse chão, esse teto. Toma uma ducha aqui, amor. O teto é mais da hora que a minha casa. Meu Deus. Que teto da hora. Mamã, vou tomar uma ducha aqui, mamã. Nós temos uma ducha. Vamos tomar um banho já, menino? Vou usar a vazinha. Vou tomar um banho já, porque eu tô suja de... Precisava disso. Ah, vazinha. O que é isso aqui? Painel? Control panel? Ai, eu pensei, não vou comprar nada. Tem que comprar, comprar... A gente não pode gastar as coisas do quarto, viu? Nossa, não pode? Aqui não pode, porque aqui tudo é mais caro. Ah, tá. Você não quer que eu compre nada do frigobar, então? Não, se a gente for comprar as coisas, tem que ser no mercadinho lá do lado. Ah, tá bom. Aquele tiozinho lá. É, o mercadinho que mostra as coisas mais baratinhas. Aqui é a inflação. Nossa, que quarto bonito. Bom, já deixei minhas malas. Aqui é cinco vezes o preço dado das coisas normal. O que? Order room service. Ah, você não quer então que eu peça room service? Não. Tá bom, tá bom. Não vou pedir. Eu não pote. Ô, amor, então agora vamos fazer assim. Eu já deixei as malas aqui e tudo mais. Vamos conhecer o hotel agora? Vamos. O centro de estrutura do hotel. Mas eu queria tanto ficar aqui o dia inteiro. É. Tá bom, mas vamos conhecer. Mas a gente tem ainda a noite inteira pra ficar aí. Tá bom, mas eu sei que tem muita, muita coisa nesse hotel aqui pra gente... Tem muita coisa. Mostra, mas o cara me empurrou. Cadê? Cadê o elevador? O elevador tá lá embaixo, né? Você pode pular, né? Eu posso, mas o elevador vai subir e o que é dentro? Ah, verdade. É. Quem que eu vou encontrar daqui a pouco? Vamos ver quem que eu vou encontrar daqui a pouco. Oi, marmota. Oi, marmota. Você é uma marmota, você é uma marmota. É muito marmotona mesmo, né? Chegamos. Chegamos aqui embaixo. Eu vou plantar esse elevador. Eu vou falar pra moça que... E essa chuva de pétalas que fica aqui, amor? Então... Coisa mais fantástica. Então, é lindo isso aqui, gente. Amor, olha essa academia. Quando a gente casar, quero passar a lote de mel aqui. Só que no VIP. Ah, tá bom. A gente volta pra cá. No VIP. Olha essa academia, amor. Olha essa academia. Ah, não, não. Vou me malhar, né? Meu Deus, a melhor academia, velho. Vou me malhar. Sensacional. Malha, malha. Malha, então. Meu Deus do céu é sensacional. Fantástico. Nossa, muito boa essa estela. Ela é bem forte, né? Vou comprar uma dessa aqui. Vou comprar essa bicicleta. Vou comprar, vou testar essa bicicleta aqui, ó. Nossa, é super moderninha. É super moderninha. Mas como que eu ando? Você não anda, você fica aqui. Você tá pedalando, entendeu? Ah, tá. Na minha imaginação. É, exatamente. Na sua imaginação. E agora aqui eu vou... Olha aqui, tem... Workout. Deixa eu virar. Deixa eu ficar marombo aqui. Como que eu marombei? Aqui, aqui. Marombei, Lucas. Vamos lá, você tá marombando. Peraí, ó. Clica. Por que o meu não dá certo? Você tem que deitar, amor. Você tem que clicar no workout. Você tem que deitar, né? Você quer fazer workout de pé aí? Ah, não sei. Eu fui descer, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ir embora daqui, vai. Peraí que eu vou ficar musculosa pra dar uns tapos pra você. Ah, sim. Volta aqui. Não, não. Vou voltar em lugar nenhum. Volta aqui, menino feio. Não vou voltar em lugar nenhum. Eu vou, vou acertar aqui. O que você tá mexendo aí? O que tem aí? Aqui são roupas que o hotel disponibiliza pra gente, amor. Mas se você pagar, pra você entrar na piscina. Ah, não. É, na piscina. Tem lugar pra pegar roupa pra piscina. O que é isso daqui? Ah, aqui também tem, ó. Aqui também tem. Aqui tem graça. Aqui o hotel não tem graça. O hotel não tem coisa de graça, como assim? Ah, mãe. O que você achou da minha colazinha de sereia? Nossa, mãe, eu vou ver se é uma sereia. Eu sou uma sereia. É uma colazinha de sereia. Ô, mãe, fica ali. Fica ali, sereiano. Muito bom. Muito bom. E aqui, o papel. Ah, você dá pra ir embora. Aqui, clica. Tem, tem muitos, né? Então, eu tenho que sentar. Nossa, eu sou uma sereia. Ah, ó, temos o mermaid, blue swing, glitter. Glitter. Eu quero glitter. Eu quero ser, nossa, eu quero beijar. Pessoal, aqui, tô nadando um pouco. A piscina também tem chuva de pétalas, amor. Só que o hotel tem alguma mágica aqui. Tipo, a pétala chega na água, ela some. Ela não fica contaminando a água. Contaminando? Não, é? Fica gostando. Olha que bonitinho, nóis. Olha aqui, ó, meu. Deixa eu ver. Ai, que bonita que você tá. Claro que eu tô muito mais bonito. Porque eu sou uma sereia, né, mais? Não, é isso? É isso. Deixa eu ver se é mais chiquinha. É aqui, ó. Vou fazer um pulo twist encarpado aqui, amor. Quero ver, então. Manda ver. Olha, 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 olha. Gostou? Muito bom, amorzinho. Muito bom, muito bom. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ficar aqui na boia. Fica, fica na boia. Olha, eu na boia. Olha, eu na boia. Ah, que delícia. Isso que é vida, hein, amor. A gente precisava desse descanso, hein? Ah, eu tava precisando, hein. Esse hotel aqui é o melhor hotel do mundo. Esse é muito bom, nossa, sensacional. É um sonho de hotel. É um sonho de hotel. Mas tem mais coisas pra fazer, mãe. Duvido que é só essa piscina aqui que tem bonificada. Tem que ter mais coisa pra fazer. Todo mundo falou muito... Oi, oi, oi. Você falou um oi, oi, oi. Aqui tem vários hóspedes conhecidos aqui também. Vários hóspedes conhecidos. Ah, tem também. Tem também. Tem também. Nossa, tá procurando umas maquiagens bonitas. Olha, mas que salão bonita. Nossa, que salão bonita. Amor, oi. Meu Deus do céu, você tá arrasando. Tá arrasando? Tá arrasando. Tá ficando cada vez mais bonita, amor. Não, amor, você tá... Nossa, Mônica, você vai deixar pra trás, gente. Eu vou, eu tô ficando cada vez mais bonita. Ah, que absurdo. Ó, deixa eu fazer aqui uma maquiagem que combina com a minha roupinha. Faz aí alguma que combina com a sua roupinha. Essa daqui, que combina com a minha roupinha. Nossa, eu fiquei até com os olhos claros. Fiquei até com os olhos claros. Olha aqui, eu tô com a cinza. Olha o cinza. Você tá bonita, mãe? Onde você tá? Aqui. Tô bonita. Nossa, você tá arrasando mais ainda. Eu tô muito arrasando, né? Nossa, você tá muito arrasando. Nossa, você tá muito arrasando. Pera aí. Aqui é super short hair. Aqui tem short hair. Long hair. Long hair. É, eu tô no long hair. Ah, isso aqui é outras cores. Aqui tem que fazer os pezinhos. É, mas o cabelo só tem cabelo branco. Não dá como escolher a cor do cabelo, não? Ah, não tem. Não vê do lado pra escolher a cor? Não, não tá aparecendo pra mim, não. Não tem aqui pra escolher a cor? Ah, não dá pra escolher a cor. Acho que aqui, ó. Acho que aqui. Change hair color. Ah, legal. Tem que ser numa máquina futurística. Agora eu vou na máquina futurística que muda a coisinha do meu cabelo. Eu vou colocar um short hair. Deixa eu vir aqui. Eu gosto de cabelo curto. Vamos ver aqui. Ah, tô linda. Tô linda. Não, não. Esse não. Tô linda demais. Esse não. Nossa, eu tô linda demais. Não, mas essa cor aqui não ficou boa porque ela não valorizou o meu lacinho. Como assim? Uma cor que valoriza o meu lacinho. Ah, não, mas o meu lacinho ficou na coisinha do meu cabelo. Opa. Então tá bom, vai. Essa aqui tá bonita. Opa. Aqui, acho que esse aqui tá um bom ano. Agora eu vou fazer... Nossa, esse cabelo aqui que style... Nossa, que style. Nossa, bom, amor. Tá do stylist você. Ai, tô stylist. Eu tô aqui fazendo minhas unhas. Eu tô fazendo minhas unhas. Minhas unhas, meu amorzinho. Tá, tá, tá. Tá toda bonita, hein? Eu tô muito bonita, né? Nem parece a pessoa com quem eu cheguei. O quê? Nem parece a pessoa com quem eu cheguei. Não parece. O quê? Tá mais bonita. Você fica de boa, hein? Agora eu vou lavar meu cabelo porque toda aquela tintura, né? Ela faz mal pro cabelo, tá? Se você não lavar. Olha meu cabelinho roxo. Tem que saber cuidar. Ah, é? É. Mamãzinha, acho que vai trocar de cabelo. Vai trocar de cabelo, amor? Troca aí, então. Eu quero cabelo longo. Porque esse meu cabelinho aqui não tá combinando com a minha toda a minha performance. Eu vou procurar mais coisas pra gente fazer, amor. Se eu achar, eu chamo você, tá bom? Ó esse cabelo seu cabelinho aqui. Me chama, mas eu tô aqui no salão. Tá. Vou colocar esse cabelinho aqui. Meu Deus, já achei. Já achou o quê? Já achei. Um clube. Tem clube aqui, amor? Tem um clube aqui. Tem um clube aqui. Meu Deus do céu, um clube muito chique, muito barato. Agora tá o cabelo pra pra balada, então? Vamos pra balada, então. Vem, então. Tem uma máquina aqui pra jogar. Eu ajudo. Ganhei dinheiro. Cabelo de balada. Cabelo de balada vai ser esse daqui. É, meu cabelo de balada. Eu sou uma sereia baladeira. Nossa. Nossa, amor, amor. Você tá. Eu tenho umas falinhas aqui no cabelo que caem meus cabelos aqui, mas é tudo bem. É normal, né? Acontece de vez em quando. Eu posso ir de biquininho? Pode, pode. Porque aqui é um hotel, né? Hotel, né? Tá pagando, né? Não tem problema. Não tem problema. Opa, olha a música. Olha a musicão, mano. Chega na pista DJ. É um casino aqui. Chega na pista DJ. Nossa, meu Deus do céu. Peraí. Pede eu dar um barranho e danço. Danço muito, meu irmão. É nóis na festa. Aqui. Sensacional, amor. Meu Deus do céu. Amor, você escolheu demais esse hotel. Ele é muito bom. Eu falei que era o hotel dos sonhos. Você é sensacional, amor. O melhor hotel que existe. Nossa, como é que você achou esse hotel, amor? Você é demais. Melhor reserva que você fez. Eu tenho os meus segredos. Não posso comprar. Ah, entendi. Eu sempre mesmo. É porque, nossa senhora, muito bom esse hotel aqui. Só que depois a gente tem que descansar um pouquinho, porque o pé depois não quer ver a conta. Porque a gente tá muito linda e poderosa, amor. É verdade. É verdade. Dancei bastante. Já tô cansado. Já cansou meu pezinho de dançar. A música é muito legal aqui. O que a música é essa? Não sei, mas é legal, hein? Gostei. A música é de um anime. Tudo aqui no anime. Ah, é muito bom. Eu vou jogar mais uma vez nessa maquininha aqui, amor. Eu vou ver se eu ganho. Cadê? Cadê? Ganhei pétalas de flor, amor. Vamos, tem alguma coisa. Serve. Qual que você joga? É se você puxar o botãozinho ali do lado. Ok. Ganhei pétalas de flor. Vamos voltar pro nosso quarto, amor, que o elevador tá chegando. O elevador tá chegando. Aproveita essa chance. Chegamos. E temos convidados para uma festa no nosso quarto. Vamos fazer uma festa de arromba. Nossa, quarto é esse daqui, ó. É o último quarto aqui, amor. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma festa de arromba. Festa de arromba. Vai ser uma festa de arromba. Ou vai ser uma festa de pijama também, né? Festa de pijama também é bom. Mas vai ser uma festa de pijama também, né? É, também. Eu também festa de pijama. Mas, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mapa aqui é muito bacana. Ele é novo aqui no Roblox. Se vocês querem jogar, vai estar aqui na descrição, tá bom? Mas antes, deixa aquele like mais forte. Galera, eu quero ver aqui pelo menos 5 mil likes, gente. É isso aí. E eu queria mandar um beijinho para quem estiver aqui com a gente, mamãozinho. Quem que foi? Foi a Fofinha 2005, foi a Manu Mine Girl, foi também a Bruna e foi a Sam 0202 0202. Galera, muito obrigada aqui por ter feito companhia na nossa estadia, nesse hotel de sonhos. É isso aí, galera. E a gente se vê, claro, galera, no próximo vídeo. É isso aí, gente. Um grande abraço e fui. Mamãozinho. Eu. O que, ó. Vamos dançar. Vamos dançar. Porque aqui o vídeo acaba, mas a festa nunca acaba. Exatamente. A festa nunca acaba. Nunca. E aí E aí Próximo dia